Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para iniciarmos mais uma revisão. Que bom que vocês estão aqui no meu canal do YouTube. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, se vocês quiserem, podem escrever aqui do lado. Depois eu vou olhar tudo, prometo para vocês. Agora a gente vai conversar, vai bater um papo, mas vai escrevendo, deixa aí o que você precisar, o que você quiser, que a gente depois interage. Prometo para vocês. Sejam bem-vindos, espero que você hoje esteja num dia bem animado, reservou esse tempinho para a nossa revisão, foi lá, compartilhou com seus amigos, está aí ligado com o seu bloco de notas. Muito bom, esse aqui é o espaço democrático, é o nosso espaço rumo à aprovação. Então, não importa nada, 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 nada. Agora só revisar um ponto. Um ponto importante, um ponto que pode ser uma questão de prova. Se você gostar, dá um like aqui no final dessa revisão, ativa aqui a campainha e vai seguindo, vai curtindo, porque a gente sempre aparece aqui com muita dica, com muita notícia, com pegadinha, questão de prova. Enfim, é o espaço onde tem tudo que você precisa para o exame de ordem e vocês sabem disso, não é? Vamos lá então. Nossa revisão de hoje, nossa mega revisão de hoje envolve o tema, vamos conversar sobre o tema contrato de trabalho. Bom, primeiro, quando a gente fala em contrato, vamos bem devagar, vamos bem tranquilo, vamos conversando, bate-papo mesmo. Quando a gente fala em contrato, o que a gente pensa? União de duas ou mais vontades faz nascer um contrato, não é isso? E aí, é claro, estou falando de um contrato em geral, então essa união faz nascer um contrato. Muito bem, união de forças, união de vontade, essa é a ideia básica. O conceito, a definição de contrato de trabalho na CLT é um pouco estranha, confesso, tem previsão aqui, deixa eu colocar para vocês, a gente vai ler a letra da lei, no artigo 442 que diz, contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Parou, parou, parou. Contrato tácito ou expresso. Quando a gente fala em expresso, parece que expresso é necessariamente escrito, não é? Dá essa impressão. Mas cuidado, o expresso é verbal ou escrito. Então eu posso chegar assim e falar, Ana, quer trabalhar para mim? Vai ser de 8 a 17, salário 3 mil reais ou mora de almoço. Ana fala, quero. Está celebrado um contrato de trabalho. Acabou. Então a forma é uma coisa mais simples. Como também eu posso chegar para Ana e dar para ela um contrato impresso, cheio de cláusulas, enfim, e falar, Ana, assina para mim no final. Perfeitamente. É um contrato escrito de novo. É a união das duas vontades. Agora, esse contrato de trabalho, e aí parece estranho, mas é verdade, ele pode decorrer também de um comportamento. Alguém, sem que a outra parte impeça, comece a trabalhar para você e ali está celebrado um contrato de trabalho. Ah, Renzete, isso é um pouco difícil. Quer ver como é que não é difícil? Imagina que você tem uma lanchonete, um bar, uma lanchonete, enfim. E aí, começa a aparecer, quase que todos os dias, em frente à sua lanchonete, uma senhora, uma senhora chega lá, começa a arrumar as mesas, passar um pano, varrer à frente do seu bar, da sua lanchonete. Você achou aquilo estranho no início, mas começa a gostar, porque está sempre limpinho, organizado. Então ela vai uma, duas, três, começa a virar uma frequência, vocês começam a se falar, você começa a dar para ela uma quentinha, um almoço, e ela começa a interagir com seus empregados. Está celebrado um contrato de trabalho, doutores, de forma tácita, você não impediu, você deixou ela fazer e você gostou. Em obra acontece muito isso, a pessoa encosta ali do lado, com o carrinho, começa a pegar entulho, conversar com o pessoal da obra, vai um dia, vai dois dias, vai três dias, quando vê, está lá dentro, almoçando, sentando junto com o pessoal da obra. Celebrado um contrato de trabalho de forma tácita. Então nunca esqueçam disso, o formalismo é o que menos importa para celebrar um contrato de trabalho. A forma é livre, a forma é livre. Quando a gente tiver um contrato escrito, contrato formal, a cola vai estar na própria legislação, como acontece, por exemplo, hoje, com o contrato de trabalho intermitente, com o contrato de aprendizagem, com os contratos formais necessariamente escrito, onde a própria legislação vai dizer isso para a gente. Tudo bem? Tranquilos aqui? Me dá um ok? Tudo certo? Então beleza, aqui nada para a gente sofrer. Bom, se é um contrato de trabalho, é um negócio jurídico, ok? Vamos lá no direito civil rapidinho, uma ponte rápida? Quais são os elementos de validade para o negócio jurídico? Artigo 104 do Código Civil, você sabe isso muito mais do que eu, então me ensina aí. Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Quando eu falo em agente capaz, vamos começar lá com o empregado. Eu posso ser empregado a partir dos 16 anos de idade. Então eu posso ser empregado a partir dos 16 anos de idade. Tem que só lembrar que eu não posso trabalhar com 16, 17 em atividade insalubre, perigosa ou elaborar no período noturno. Não esqueçam disso, tá? Isso é importante. Não posso trabalhar em atividade perigosa, insalubre e nem no período noturno. Mas atenção, eu posso ser aprendiz, contrato especial, contrato formal, contrato por prazo determinado a partir dos 14 anos de idade. Quem me fala isso é o artigo 7º, inciso 33 da nossa Constituição Federal. Olha lá a capacidade do empregado. São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vise a melhoria de sua condição social, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a quem? A menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Aqui está salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. salvo como aprendiz a partir dos 14 anos. Aqui está. Fica ligadíssimo nisso. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tudo isso, claro, é pra evitar esse trabalho infantil que, infelizmente, ainda assola muito a nossa história, né? Ainda assola muito aí o país em todos os quatro cantos, infelizmente. Então, notem, pessoal, aqui um ponto importante. Então, vamos lá. Vamos fazer o checklist aqui. A incapacidade relativa ocorre entre os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Repetindo, aqui na cela trabalhista, a incapacidade relativa ocorre entre os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Estes adolescentes, eles estão autorizados, sim, a trabalhar, mas só não podem trabalhar em atividades insalubres, perigosas e noturnas. Como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Tem que lembrar disso, não tem? Tem. Vai a dica. Você vai lembrar do PIN. Eles só não podem trabalhar no PIN. O que é o PIN? Vamos completar aqui. Atividade perigosa, atividade insalubre, atividade insalubre e no período noturno. Então, perigosa, insalubre e noturno. Vai e leva a sua prova o PIN. Você vai lembrar do PIN. Eu vou gritar PIN, PIN no seu ouvido. Não rir não que é verdade. Você vai lembrar isso na hora da prova. Tá bom? Lembra, um detalhe, preste atenção. 16, 17 anos, pode tranquilamente ser empregado e quando o empregador for pagar o salário, o recibo de pagamento de salário, eles precisam chamar o representante legal ou podem assinar sozinho? Podem assinar sozinho. Não esquece disso. Recibo de salário, eles podem fazer sozinho. Só no tocante aqui, tação das verbas recisórias. Aí sim, o termo de rescisão do contrato de trabalho, tem que ter assistência do representante legal. São verbas mais complexas, é outro papo, aí tem que ter assistência do representante legal. Isso tá aqui no artigo 439 da CLT. Vem comigo. É listo? Ó, de novo, vem cá um minutinho só. Vocês tendem a rejeitar o que eu vou te pedir, mas vamos lá. A gente tá na primeira fase, a gente precisa da letra da lei, você vai ganhar os 11 pontos, 6 em trabalho e 5 em processo. Você vai. A gente tá lá desde o início nessa luta e isso vai acontecer. Você sabe disso, acredita nisso. Só que você tem que me ajudar lendo também e passando pela letra seca da lei. Os dispositivos da lei, das súmulas, das ojotas, eles são importantíssimos. Isso fixa o seu aprendizado. Eu explico, eu dou exemplo, mas nada se compara no final. A gente fazer o cheque final lá com a letra da lei. Beleza? Então vem comigo, aceita isso. Vamos lá. Artigo 439 da CLT. É lícito ao menor, firma recibo pelo pagamento do salário. Isso é sozinho, ó, sem chamar ninguém. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho. Então é específico, ó, rescisão do contrato de trabalho. É vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Então fiquem atentos quanto a isso. Ponto importante, ponto interessantíssimo. Ok? Renzete, manda. E a capacidade do empregador? Olha, em relação à capacidade do empregador, nós não temos nenhum dispositivo legal. Então vamos entender e aplicar a mesma hipótese da maioridade da capacidade civil que o empregador a partir dos 18 anos de idade. Com a exceção, aí também, vocês sabem muito mais do que eu, as hipóteses de emancipação legal previstas no artigo 5º do Código Civil. Tá bom? Tranquilo? Mais um pressuposto de validade que é o objeto. O objeto do contrato de trabalho tem que ser um objeto lícito, um objeto válido. Ora, todos os dias, Renzete, eu passo na minha rua e eu vejo lá um senhorzinho com uma cadeirinha, sentado com uma prancheta, preenchendo lá uns papeizinhos com uma fila, né? Acho interessante aquilo. E eu observo que é um trabalho com subordinação, que é um trabalho com habitualidade, que é um trabalho com onerosidade e que é um trabalho com pessoalidade. Porque sempre tem ele ali. Renzete, eu acabei de descobrir que estão preenchidos os quatro requisitos caracterizadores da relação de emprego lá com aquele senhorzinho da minha rua. A subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Senhorzinho, o senhor vai ao shopping. Tá aqui os quatro requisitos. E, Renzete, pegando essa carteira que falta muito pouco pra eu pegar a minha, vou vencer a primeira fase e vou pra segunda com você, já sei. Vou ajuizar, então, uma ação. Vou ajuizar a reclamação trabalhista. E aí? O que você acha? Posso ajuizar essa reclamação trabalhista? Hum, para e pensa. Pode? Pode. Poder, pode. Mas vai ser feliz com ela? Não. Porque o objeto desse contrato de trabalho, não objeto lícito, não objeto válido, a atividade do bicho é uma contravenção. Então, nesse caso, o objeto, por não ser um objeto lícito, por não ser um objeto válido, não vai ensejar aqui a caracterização do contrato de trabalho. Fiquem muito atentos quanto a isso, tá? Não tem como a gente fazer diferente, impedir. Vamos lá, então, direto pra nossa orientação, pra OJ 199 da SDI 1 do TST. Acompanha comigo. Vamos lá. Diz assim, é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho e atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Não tem como esse ato ser válido, esse ato ser lícito, já que o objeto não é. Da mesma forma, ah, fulano trabalha pro tráfico de drogas, quer formar o vínculo com o tráfico de drogas. Vai formar o vínculo? Claro que não. É um objeto nulo, tem crime, conduta criminosa no meio, então o objeto do contrato de trabalho não será formado. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Juntos? Então, vambora. Em relação à forma. Em relação à forma, eu já disse, as partes são muito livres para estipular o contrato de trabalho, desde que, obviamente, sejam respeitados os direitos mínimos, os requisitos mínimos. Então, ninguém vai contratar uma pessoa e falar assim, olha, e perguntar, aliás, tem décimo terceiro salário? Tem férias? Isso já está inserido no contrato de trabalho, isso é direito mínimo, isso é conquista mínima, óbvio, isso não vou nem falar. Agora, se eu quiser aquela mão de obra, eu posso negociar com ela e trazer para a minha empresa oferecendo um décimo quarto salário, um décimo quinto salário, uma participação nos lucros. Então, entendam, algumas condições podem ser tranquilamente negociadas, outras condições não, já estão inseridas, são direitos mínimos, condições mínimas do contrato de trabalho. Vem comigo para o artigo 444 da CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha. O quê? As disposições de proteção ao trabalho, olha aqui, as condições mínimas. Os contratos coletivos, leia-se negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, que lhes sejam aplicáveis e as decisões das autoridades competentes, como, por exemplo, uma sentença normativa. Então, desde que você observe claramente os direitos mínimos, as normas coletivas e decisões das autoridades competentes, você pode negociar tudo no contrato de trabalho. A forma é livre, o formalismo aqui é livre. Claro, quando tiver situações peculiares, especiais, aí o próprio legislador, de novo, vai indicar uma forma. Ok? Tranquilo? Bora avançar e se adaptar ao nosso edital e falar um ponto interessante no contrato de trabalho que envolve aqui a LGPD. Eu já pergunto, quando eu vejo esse cadeadinho, eu pergunto assim para vocês, ó, eu até comecei a revisão errada, não é como você está. Hoje tem que perguntar assim, ó, como vão os seus dados? Hoje é isso. Não é como você está, é como vão os seus dados. Por que isso? Porque está no nosso edital, que é o mais importante, e porque hoje nós vivemos o compartilhamento intenso de informações pessoais, em sites, redes sociais, e-mails. Isso tudo passou a ser uma rotina e passou a ser situação na área comercial mais rotineira ainda. De tanta forma que isso ganhou uma relevância e um elevado valor econômico. Hoje, dado vale ouro. Hoje, dado é petróleo. Hoje, dado é petróleo. Isso é verdade. Então, nesse sentido, diversas empresas trabalham no tratamento e refinamento desses dados para oferecê-los a diversas empresas, que farão o seu uso econômico, proveito econômico desses dados. Então, é interessantíssimo eu ter esses dados comigo. Olha, quem nunca que recebeu, aconteceu isso comigo semana passada. Uma ligação oferecendo um produto que eu nunca utilizei, nunca utilizei, que eu nunca comprei. De alguma forma, um dado meu chegou e me ofereceram. Volta e meia, eu recebo isso via direct, no meu próprio Instagram. Professor, estamos oferecendo isso, peraí, mas eu nunca tive uma parceria, nunca tive uma negociação com você, nunca adquiri nenhum produto seu. Como é que você sabe todos os meus dados, que eu sou professor, que eu sou isso e aquilo? Enfim, então, hoje a gente tem realmente esses dados aí totalmente sendo negociados entre empresas, o que é um grande erro. Mas, muito bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, ela não traz nenhum dispositivo expresso que se refere especificamente à proteção de dados pessoais nas relações de trabalho, o que, na verdade, poderia e ainda suscita discussões, hoje até pequenas, mas tem discussões, quanto ao seu alcance na seara trabalhista. Ora, doutor, ora, doutora, estamos falando de uma legislação interdisciplinar. Então, por ser uma legislação interdisciplinar, não é só porque está no nosso edital, não, como eu falei, é óbvio que ela vai alcançar, sim, muitas situações que envolvem a seara trabalhista, até porque ela fala lá dentro em filiação de sindicato. Tem, sim, muitas passagens que a gente consegue tranquilamente englobar isso no nosso contrato de trabalho. E eu vou te mostrar isso aqui. Veja, o próprio artigo 1º da LGPD, ele deixa muito claro que a lei é voltada para proteger os dados pessoais de pessoas naturais, pessoas físicas, que sejam tratados por quem? Por pessoas físicas ou jurídicas, direito público e direito privado. Então, obviamente, vai incluir aqui o nosso empregador. Olha lá comigo o artigo 1º da Lei nº 3.709, de 2018, que é a lei da LGPD. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, ela só protege a pessoa física, ela só protege a pessoa natural. E aí, claro, na rotina das relações de trabalho, há constantemente esse tratamento de dados de empregados e demais prestadores de serviços. Em todas as fases contratuais, a gente sabe que tem o tratamento dos dados pessoais. Se a proteção aqui é para direitos fundamentais de pessoas naturais, pessoas físicas, podemos tranquilamente, podemos claramente incluir também aqui a figura do empregado, sem sombra de dúvida. E onde que tem essa afetação aqui, Renzete? Na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual, sem sombra de dúvida. Quando eu estou na fase pré-contratual, vamos imaginar a obtenção de dados de identificação daquele candidato a uma vaga no seu currículo, referência do candidato a vaga de emprego, dentre outros. Isso é dados, isso é dados que precisam ser protegidos. Já na fase contratual, durante o contrato de trabalho, nós temos dados para registros de empregados, como dados bancários, dados que é para pagamento de salário, não é conta salário, enfim, filiação sindical, dados relativos à saúde, como exames ocupacionais, atestados médicos, entre outros, tudo são dados. E quando o STIM, quando acaba ou rompe o contrato de trabalho, nós também temos com armazenamento de informações de antigos empregados para fins trabalhistas, previdenciários e para disponibilização em órgãos públicos de fiscalização. Alguns dados, o empregador precisa, sim, armazenar, até porque amanhã bate uma fiscalização no empreendimento e ele precisa ter esses dados aqui. Bom, entendo, então, sem sombra de dúvida, que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela deve ser aplicada também, sim, às relações de emprego, para a proteção dos dados pessoais dos nossos empregados. Pois bem, de acordo com a legislação, o empregado é titular de dados pessoais, que serão objeto de tratamento, e o empregador corresponde aqui ao controlador, que é pessoa natural ou pessoa jurista, direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Notem, aplicando a hipótese do artigo 7º da LGPD, as relações de emprego, nós podemos sustentar que os dados pessoais, eles poderão ser exigidos dos empregados, especialmente em algumas situações. Olha aqui, ó, artigo 7º da LGPD. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado na seguinte hipótese. 2. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Veja, por determinação legal, vamos parar e pensar aqui, a empresa necessita de diversos dados pessoais de seus empregados, como a informação para constar do registro dos empregados, que é a qualificação civil do trabalhador, dados sobre a relação de emprego, férias, acidentes de trabalho, etc, etc, etc. Essas informações podem ser obtidas independentemente do consentimento prévio do trabalhador. Por quê? Porque é uma determinação legal, não se discute. Agora veja, o inciso 5, vamos voltar nele aqui, ó, fala assim, ó, Quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja par titular a pedido do titular de dados. Bom, veja, dados necessários aqui para execução do contrato, quando necessário a execução, então, dados necessários para execução do contrato a pedido do empregado, no artigo 7º, inciso 5, Por essa hipótese, a empresa poderá usar os dados do empregado quando por ele é autorizado para execução do contrato de trabalho. Talvez seja necessário, então, e ele autorizou. Já no inciso 9, Quando necessário para atender a interesses legítimos do controlador. Hum, isso é interessante. Ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exigem a proteção dos dados pessoais ou... Olha, vamos lá, interesses legítimos do controlador. Nesse caso, que a gente pode pensar, o empregador, ele poderá obter dados pessoais sem o consentimento quando houver o interesse legítimo do controlador no uso desses dados. Desde que, lógico, não haja violação de direitos de liberdade fundamentais do titular que exijam a proteção de dados. Há uma grande discussão quanto ao alcance da expressão interesses legítimos. Por se tratar de um conceito muito vago, um conceito aberto, um conceito abstrato. Entendo que são exemplos de interesses legítimos, aqui no nosso âmbito trabalhista, por exemplo, há exigências de comprovantes de diárias para viagem, hotéis, restaurantes, o consumo da internet paga pela empresa por empregado em home office, o consumo de ligações de telefone, tudo isso seriam dados de interesses legítimos para que o empregador pague. Então, ele tem que comprovar que ele usou, que ele gastou, enfim, e isso a gente entende como sendo possível. Pois bem, além dessas três hipóteses que a gente comentou aqui, entendo que esse é o conselho que eu dou para os meus clientes também, claro, que os dados pessoais somente poderão ser tratados pela empresa, que é muito importante. Os dados pessoais somente poderão ser tratados pela empresa com o expresso consentimento do trabalhador. É isso. Preferencialmente dessa forma, realizado por meio escrito para resguardar a empresa de eventuais discussões quanto à sua utilização. Resguarda até do próprio empregador, que ele sempre tem essa autorização e esse consentimento do empregado. Muito bem, a legislação confere aí um tratamento especial dos dados pessoais denominados os dados sensíveis. Aqui é um ponto que eu acho interessante para a prova. Olha o artigo 5º da lei no inciso 2. Dado pessoal sensível, dado pessoal de origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política. Olha aqui, que interessante, gente. Filiação a sindicato. Opa, como é que não cabe para a gente? Ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, sobre os dados sensíveis, há uma grande discussão quanto à sua exigência, especialmente nas denominadas, hoje está muito na moda, organizações de tendência. Para e respira. O que é, Renzete? Organização de tendência. Organização de tendência são instituições que se destinam à difusão de uma determinada ideologia pela manifestação de um interesse coletivo. Isso é uma organização de tendência. Então, assim vai surgir um questionamento muito grande se num colégio de padres, por exemplo, aqui no Rio tem muita situação, estaria autorizado um colégio de padres obter dados pessoais sensíveis de um professor de matemática, de geografia, enfim, no tocante à convicção religiosa dele. Então, essa vai ser a grande discussão. Muito bem, a LGPD, ela dedicou um tópico específico acerca de tratamento de dados de crianças e adolescentes. Também é um ponto, já que está no nosso edital, que pode aparecer em prova. O artigo 14 fala assim da lei. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Parágrafo 1º, o tratamento de dados pessoais de crianças, aí, estranho que aqui ele só falou crianças, aqui ele não fala adolescente, aqui ele falou criança e adolescente, e aqui falou só criança. Acho que foi uma falta técnica, enfim. Deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque dado pelo menos, pelo menos, perdão, um dos pais ou pelo responsável legal. Veja, aplicando essa disposição às relações de emprego, entendemos que a empresa, ela vai buscar o consentimento dos representantes legais dos empregados, adolescentes, para o uso de dados pessoais desses trabalhadores sempre que possível. Sempre que possível e, claro, sempre que necessário. Dessa forma, na contratação, o fornecimento de dados de qualificação pessoal deve ser acompanhado de autorização expressa dos pais ou de seus representantes. Não esquece nunca disso. Vale lembrar que a SLT já traz diversos positivos acerca da necessidade de participação dos representantes legais dos adolescentes. Inicialmente, compete aos representantes legais do menor de 18 anos prestar declarações para retirada de carteira de trabalho. Além disso, para assinar, já vimos, o recibo de quitação das verbas decisórias, a necessidade de assistência de representantes legais nessas situações, como vimos lá no artigo 439 da SLT, e por aí vai. Muito bem, doutores. A aplicação, então, da LGPD nas relações de trabalho traz impactos práticos no dia a dia dos trabalhadores e exigirá, sim, adaptações dentro das empresas. Muitas adaptações e investimentos. É indispensável que haja um tratamento diferenciado, específico, especial, dos empregados que ficarão responsáveis aí pelo tratamento dos dados pessoais dos trabalhadores, especialmente nos setores de recurso humano, no RH das empresas. Além da previsão da confidencialidade, saiu, confidencialidade, é preciso que a gente estabeleça as consequências da utilização incorreta dos dados do empregado responsável. Então, nesse sentido, as empresas podem se valer de técnicas do compliance, por exemplo, com o treinamento dos empregados no correto tratamento dos dados pessoais. Ainda que na fase pré-contratual, surgem muitas dúvidas quanto à proteção dos dados pessoais contidos nos currículos dos candidatos à vaga de emprego. Com a nova lei, com a LGPD, as empresas devem exigir o consentimento do candidato quanto à possibilidade de manutenção de seu currículo na base de dados da empresa ou necessidade de sua eliminação. Não tem aquela velha frase? Ah, não foi dessa vez, mas ficaremos com o seu currículo no nosso banco de dados. Então, para você ficar com o meu currículo no seu banco de dados, eu tenho que autorizar. Para uma oportunidade prévia, eu vou ter que autorizar. Ou, então, exigir a eliminação daquele documento. O que não pode é a empresa utilizar os dados presentes nos currículos para comercialização ou transferência para terceiros sem um consentimento, é claro, expresso do titular, ainda que seja autorizado o seu armazenamento na empresa. Então, imagina uma empresa forjar um processo seletivo que não existe, uma grande empresa, sei lá, 7 mil, 10 mil inscritos e ela fez ali um belo banco de dados e depois ela vai vender aquele banco de dados. E de vaga e de empresa, não tinha na verdade é nada. Um outro tema que pode gerar grandes discussões no âmbito trabalhista é o uso da biometria dos empregados na empresa. Vou comentar aqui rapidinho. Como nós vimos no artigo 5º, inciso 2 da LGPD, os dados biométricos são considerados dados pessoais sensíveis e devem ter um tratamento especial pelas empresas. Notem que o registro de ponto eletrônico pelo uso da biometria depende da autorização prévia e expressa de cada trabalhador que deverá ser exigida aqui pelas empresas de forma muito cautelosa para evitar questionamentos futuros, dor de cabeça futuras. Esses dados biométricos são muitas vezes obrigatórios para acesso à empresa, para entrar na empresa. Nesses casos, é necessário destacar que o seu uso deve ser restrito somente ao fim que se destina, só para entrar e para sair, para abrir a porta ou não. É diferente. E aí, nesse caso, vai ficar muito explícito isso, sendo aí vedada a utilização desses dados para uma outra finalidade, sem que haja o consentimento expresso do trabalhador. Também são considerados como dados pessoais sensíveis às informações no tocante, à saúde dos trabalhadores e que podem ser transmitidos à empresa por meio de atestados médicos, ocupacionais e planos de saúde empresariais. Então, quem vai cuidar dos atestados médicos? Eu envio isso para um WhatsApp, para o RH, agora com a pandemia, isso não vai se perder, isso não pode vazar. Então, para quem enviar? Como é que vai ser tratada essa situação? Então, é muito investimento, é muito estudo das próprias empresas no tocante a esses dados pessoais sensíveis. Veja, que na primeira hipótese que a gente comentou, os exames ocupacionais, eu entendo que não há exigência do consentimento do trabalhador por se tratar de uma obrigação legal do empregado, previsto, inclusive, na CLT. Por sua vez, o repasso de informações médicas dos empregados para o fornecimento de um plano de saúde empresariais e tal, demanda, no meu ponto de vista, autorização expressa do trabalhador. No tocante às obrigações da nova lei após o término do contrato de trabalho, há uma discussão quanto ao armazenamento dos dados, como eu disse anteriormente, dos empregados após a extinção do contrato de trabalho. Confere comigo o artigo 2º, inciso 3. O término de tratamento de dados pessoais ocorrerá na seguinte hipótese. 3. Comunicação do titular, inclusive, no exercício de direitos de revogação do consentimento, conforme disposto no prágrafo 5º do artigo 8º desta lei, resguardado o interesse público ou... Então, o ou não precisa nesse momento, não. Ih, vocês estão aqui sem ela, desculpa. Eu a congelada. Então, eu lê de novo para vocês aqui, tá? Vou dar uma congeladinha aqui no de vocês. Então, o término de tratamento de dados pessoais ocorrerá na seguinte hipótese. Comunicação, de novo, do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no prágrafo 5º do artigo 8º, resguardado o interesse público ou... Veja, vamos lá, olha só, gente. Vamos lá. Poderiam os empregados solicitarem a eliminação dos seus dados pessoais que constam na empresa? Ó, tô saindo, elimina tudo. Poderia? Pare e pense, pode ser uma questão de prova. Veja, tendo em vista que a maioria dos dados mantidos na empresa são olerites, informe de rendimentos, dados de registro dos empregados, entrada e saída, dentre outros. Então, eu tenho ali o quê? Informações obrigatórias, exigidas por lei, e que não podem ser eliminados sob pena de multa ou sanções pela fiscalização do trabalho, ou ainda, ausência de documentos com prova em relação de emprego em eventuais reclamações trabalhistas e até ações previdenciárias. Então, amparado pelo artigo 16, inciso 1, da nossa LGPD, o empregador poderá manter os dados, sim, dos empregados, com a função de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, ainda que haja um pedido de eliminação pelo trabalhador. Neste caso, o empregador pode tranquilamente manter a determinação legal. A manutenção de todos esses dados, obviamente, não autoriza ao empregador a sua divulgação para terceiros, especialmente, se puder trazer prejuízos ao titular. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Olha o artigo 16 comigo. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades autorizadas... Das atividades... Das atividades... Saiu! Autorizada a conservação para as seguintes finalidades. Olha lá. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Aí é diferente. Então, a exceção, ela mata a sua vontade que o empregador elimine esses dados. Isso você não pode exigir de forma alguma. Tudo bem, doutores? Beleza? Então, revisamos, conversamos. Esse foi o grande objetivo de hoje. A gente vinha aqui falar um pouquinho sobre o contrato de trabalho, aqueles elementos, e falar da LGPD, porque a LGPD está no nosso digital. E se for cobrado, eu não vislumbro nada diferente do que a gente tratou aqui. Muita gente manda mensagem para mim, preocupado, e eu fiz essa revisão de contrato de trabalho com foco até maior na LGPD, exatamente porque vocês pediram. Muitos de vocês pediram. Não fiquem muito tensos, não fiquem tão preocupados com isso, porque não vai vir nada diferente na prova de vocês. Vai vir nesse contexto. Então, acho que se cobrar, vem nesse contexto. E digo mais, foi o que eu disse, se cobrar, porque eu não sei, não. Pode ser que nem caia em nenhuma questão, mas a gente precisa estar preparado aí para tudo. Tá bom? Quer continuar trabalhando, lendo, estudando? Então, vou deixar a bibliografia para vocês. É o nosso livro de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Primeiro e Segundas Fases, comigo, professor Renato Saraiva, aí pela editora Just Podio, livro novinho aí do forno para vocês, com o nosso QR Code já, para você entrar direto na nossa página de vendas. Não esquece também da legislação sempre atualizada, está aí, 27ª edição, a nossa CLT completinha, completinha, atualizadíssima, comigo e com o professor Renato Saraiva também. Tem o QR Code para vocês entrarem direto aí na página de vendas. Ok, doutores, a vermelhinha se aproxima, é hora de vencer o primeiro degrau, é hora de vencer a primeira fase, e depois só pensar, e depois só respirar a segunda fase, que certamente será em direito do trabalho, e eu vou ser o seu treinador. Gostou? Dá um like aqui, comenta. Pessoal, muito obrigado, todos vocês estiveram aqui ao vivo, muito obrigado mais hoje por esse carinho, por essa atenção, a ideia foi essa mesmo, vir aqui conversar um ponto, mas tem muito mais revisão, tem muito mais bate-papo, fiquem tranquilos em relação ao LGPD, que não vem nada diferente do que foi dito aqui na sua prova. Bons estudos, sempre avante e nunca, jamais se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!